Ele não cairia se liderasse o Brasil. Porque o brasileiro tem um peso maior que a Copa do Brasil. Então, ele estar na Copa do Brasil não foi o suficiente para sustentá-lo. Essa é a questão. E mais, para defender a liderança do brasileiro, o Flamengo teria feito alguns jogos melhores do brasileiro depois que fez essa bobagem contra o São Paulo. Porque não bastaria jogar bem contra o São Paulo, teria que continuar defendendo a liderança. E ele teve erros muito sérios. Contra o Botafogo, no segundo tempo, ele desmantelou o time com a mentira que ele fez. O pessoal não lembra. No primeiro tempo, o Botafogo foi 4x1. O Botafogo fez 1x0 aos 2 minutos. Arrascaeta saiu aos 4, contundido. O Flamengo tinha 3 titulares, entre eles o goleiro. E o Flamengo empatou o jogo. O Carlinhos ainda perdeu uma chance incrível. Era para ser 2x1. Poderia ser 2x1. E aí ele pega o Leortiz e puxa do meio campo para a zaga. Ali acabou o Flamengo. E o lado direito ali da defesa, por onde o Almada jogava, deitou e rolou. E ele não conseguiu, ele e seus pares ali, a comissão técnica dele, corrigir aquilo no segundo tempo. Fazer alguma alteração, alguma mexida para fechar aquele caminho. E continuou o Botafogo por ali chegando. Aí fez 4, perdeu o pente. Poderia ter sido 6x7, sei lá quanto. O primeiro tempo não foi. Jogou bem o primeiro tempo. No segundo foi um desastre. Então o Tite teve realmente erros capitais importantes. Ninguém está virando as costas para isso. Nunca foi emitido aqui nos nossos debates. A questão é quando você coloca tudo em cima de um cara. É o velho erro. Outro dia eu falei do Vitor Pereira. O Vitor Pereira levou sozinho a conta dos 4x1. E quem entrou em campo naquele jogo Fluminense? Os jogadores. Os caras não correram, gente. Os caras não quiseram jogar. Não é possível achar que é só botar a culpa no técnico. Aí alguém disse para mim, escreveu para mim outro dia, mas e o fracasso no Mundial de Clubes? Você põe na conta do Vitor Pereira? Foi ele que defendiu os 42 dias de férias? Aquela bagunça? Ou foi o Dorival Júnior junto com Marcos Braz, com o Spindle, com a comissão técnica e os atletas? Que queriam mais? Lembra daquela coisa, daquela declaração do Landinho? Foi num podcast que ele foi? Que ele disse que essa história é fantástica, de tão bizarra. Os caras estão em cima do carro do trilho elétrico. A temporada não acabou. Flamengo campeão da Libertadores, né? Todo mundo já pensando em Copa do Mundo também, se aproximando e tal. Aí o Landinho, quando vai descer do carro elétrico, acabou aquela festa toda. O Léo Pereira fala para ele alguma coisa. Presidente, Feliz Natal, Boa Ano Novo. Feliz Natal? Ainda estava aquilo que estava aqui, em novembro? Ainda tinha muito tempo, tinha jogo para fazer. Como Feliz Natal? É, nós vamos sair de férias e tudo. Aí ele teria feito uma intervenção e aí reduziram. E foram 42. Ou seja, ia ser o que isso? Em 60, 70 dias? Quantos dias de férias? E o Dorival concordou. Porque ele era o técnico. Senão ele falava, não, nada disso. Quero todo mundo aqui, depois de 30 dias, vamos treinar para o Mundial. Então o Dorival, não foi o Vitor Pereira. Foi o Braz. O Landinho reduziu, mas não botou 30 dias. Na empresa dele, ele permite alguém tirar 70 dias de férias, 60 dias, 42 dias? É assim que funciona lá? Eu acho bem difícil. Você dá 40, assim, do nada. Dá 42 dias. Os bonitões. Então todos tiveram responsabilidade. O técnico chegou, foi o que não teve. Ele já encontrou essa cama armada. Quando ele assume, gente, já passaram os 42 dias. Total desmobilização para o Mundial de Clubes. Porque o Flamengo dá tanta importância, a sua torcida também canta. Quero o mundo de novo. Aí você bota a culpa num cara só. E esses todos que são os verdadeiros responsáveis, aí nesse caso também os jogadores, ficam livres. É isso que a gente tenta abrir os olhos das pessoas. Gente, não adianta virar só o técnico. Não adianta. Isso é importante dizer, porque vai ter uma nova diretoria no ano que vem. Seja com o Dunsch, com outro candidato. Dunsch, que eu falo, porque eu da situação. E essa diretoria tem que ser cobrada, esse novo presidente, para que isso não aconteça mais. O Flamengo ganha muito pouco os títulos em relação ao que poderia ganhar pelo investimento feito. É pouco. O Flamengo tinha que ganhar mais. Tinha que ganhar mais. E nem disputa mais o brasileiro. Talvez dispute se os outros deram em mole agora. Palmeiras e Botafogo começaram a perder. Fortaleza e o Flamengo. Que vai na sequência. Aí entra na briga. Mas hoje depende de uma combinação matemática improvável. Essa é a realidade. E aí, André? Importante dizer, né, cara? O Flamengo podia estar melhor nesse Brasil. A gente falou muito sobre isso, né? Abriu mão. Torcedores têm todo o direito de acreditar. Mas é um pouco complicado por conta da combinação. Porque, diferente do que aconteceu em alguns outros anos, eu acho o seguinte. Tudo sempre é possível, tá? Não estou descartando que o Flamengo não possa ser campeão brasileiro, não. Se vence o jogo a menos contra o Inter, que é um adversário muito difícil, na Marno Berahir, em boa fase, fica seis pontos no Botafogo. A questão é que, ao contrário dos anos passados, que o Botafogo foi ladeira abaixo, e em próprio 2009, daquela arrancada do Flamengo, que o Palmeiras era um líder disparado, né? Eu acho aquela campanha do Palmeiras em 2009 bem parecida com a do Botafogo do ano passado, né? O pessoal fala pouco. Mas o Palmeiras foi ladeira abaixo, tanto que, no final, nem disputa o título, né? A disputa fica Flamengo, São Paulo e Inter. O Flamengo tinha tudo para estar disputando esse título mais, né? Mas acabou abrindo mão. E também em prol de uma competição que caiu, né? Reserve tudo. E agora tenta se mobilizar novamente, né, André? Nem sei se chega a se mobilizar novamente. Porque é uma questão de mentalidade muito forte no Flamengo, essa questão de mata-mata, sabe? Torcedor tem essa visão. Torcedor acha o brasileiro uma competição menos importante, menos relevante no sentido de... Ah, é um campeonato chato de 38 rodadas, não tem final, não tem semifinal, não tem decisão. Então, campeonato bom é aquele que tem final, jogo eliminatório, é ali que se separa os homens das crianças e tal. Não existe essa cultura muito forte no centro do Flamengo. Muito. Me lembro, nos primeiros anos de campeonato brasileiro por pontos corridos, era uma campanha aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo era contra. Rádios ainda tinham muita força. O Apolinho era o cara com o maior discurso contra os pontos corridos. falava que era chato, que era um saco e tal, não sei o quê. Então, assim, é uma cultura que o Flamengo tem, que o Cido do Flamengo tem. É uma procissão. É, exatamente. É uma grande procissão, um negócio chato, demorado. Então, assim, tudo bem, até um ponto de vista, assim, não estou querendo... O Apolinho nem está mais aqui para se defender, não estou criticando ele nem nada. É um ponto de vista, a questão toda é muito prática. Beleza, tudo bem. Vocês pensam assim, tá, então nunca mais vai ganhar o Brasileiro. Porque a Fórmula não vai morrer, não vai morrer. Já está muito assentada, já, no calendário. Não tem mais como, não tem mais o que fazer. Vai fazer o quê? Vai fazer 38 rodadas, depois semifinal e final. São mais datas isso aí. Não tem mais onde enfiar a data. Então, assim, é essa a questão. Então, por exemplo, no jogo de ontem, eu me pergunto se essa mobilização, essa seriedade que o Flamengo jogou ontem, se ela aconteceria se o jogo com o Corinthians fosse na quarta-feira. É porque o jogo aconteceu e vai ter uma parada de data FIFA. Então, foi mais fácil. O Felipe Luiz chegou, o Flamengo ganhou. Foi mais fácil de mobilizar o time para esse jogo. Então, eu não sei como é que vai ser o jogo com o Fluminense, tendo o Corinthians no domingo. E eu não sei, se o Flamengo se classificando, como é que o Flamengo vai se comportar nos jogos do Brasileiro antes de disputar essa final. Por exemplo, se a final for contra o Vasco, porra, é uma rivalidade gigante. O Vasco está mal e tal, mas é uma rivalidade gigante. O Flamengo não vai querer perder uma final com o Vasco porque ele não perde desde 88. Vai querer manter essa coisa, mas não é mais uma final nacional. Então, vai ter mobilização e tal, e o Brasileiro vai ficar de lado de novo, gente. Então, é difícil acreditar no Flamengo no Campeonato Brasileiro porque é uma questão de mentalidade. É só a gente ver o Flamengo. O Flamengo, na época da Copa América, o Flamengo jogou muito sério o Brasileiro. Porra, lutou pelos resultados e tal. Tudo bem, foi mal ali naquele pedaço ali, Curitiba-Fortaleza, Coiabá-Fortaleza. Realmente foi mal e tal. O time estava cansado. Mas não foi falta de mobilização. O time lutou, tentou, só que jogou mal. Jogou mal e perdeu. Quando a coisa começou a funilar, já era. Foi aí, foi mal tudo. O Mauro já falou tudo aí, né? Na primeira dificuldade, o Flamengo largou o Brasileiro, mas largou mesmo naquele jogo com o São Paulo. Então, é difícil acreditar no Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, olho e acho que o importante é administrar esse G4 para caso dê alguma coisa errada na Copa do Brasil. E outra coisa, tem a final da Copa do Brasil e tem a sequência no Brasileiro. Você acha mesmo que se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, o Flamengo vai jogar com seriedade o que for votar do Brasileiro? Vai cagar e andar, como sempre acontece. Como aconteceu em 2022, garantiu a vaga ali, ganhou a Copa do Brasil, festa, vaga garantida na Libertadores, dane-se as rodadas finais do Brasileiro. É isso, é uma questão de mentalidade que é difícil você lutar contra. É muito difícil, a gente critica, a gente luta contra no sentido discursivo e tal, mas a verdade é que é uma onda que atropela tudo. A onda de prioridade de mata-mata atropelou o jogo contra o São Paulo. E o Flamengo nunca mais voltou à liderança do Brasileiro, só foi ladeira abaixo e agora está tentando se recuperar. Está correndo atrás, como ele sempre faz no Brasileiro. Então agora vai correr atrás muito provavelmente do G4. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato arroba s1live.com. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí